Antes, porém, eu quero fazer um agradecimento especial ao Irlã Simões, que se não foi o primeiro a twittar, foi o primeiro tweet que nós vimos aqui. Quero agradecer a ele e a todos os outros que retwittaram. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, mas a gente erra. E as redes sociais estão aí para nos ajudar a corrigir esses erros. Hoje e no futuro. Perdeu o em pauta ou quero rever? O em pauta está no Globo News Play. Como eu disse, até daqui a pouco, por favor, continue com a gente o rápido intervalo. Nós teremos todo o time de comentaristas aqui no exterior e também, olha aí, Zileide Silva e Flávia Oliveira, que vão continuar conosco. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Abertura Abertura Há uns dias atrás, a Globo News fez um programa onde a pauta era racismo. E, obviamente, a aceitação não foi muito boa para o público, justamente porque a imagem que se tinha eram muitas pessoas brancas, na sua totalidade 100% das pessoas brancas daquele programa, discutindo sobre racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Manifestações antirracistas no Brasil e nos Estados Unidos. Logo depois, um tweet viralizou. Um tweet de uma pessoa que dizia, rapaziada, a pauta é racismo. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez, da maneira certa. Um programa especial, em pauta, onde o apresentador era preto, onde as convidadas eram todas pretas, majoritariamente, 100% um programa preto, para falar sobre os problemas dos pretos e pretas, porque não tem como a gente aceitar um debate sobre racismo só com brancos. A gente vai conversar sobre isso, para que você entenda, porque ninguém está dizendo aqui que branco não pode falar sobre racismo, mas num momento histórico para a humanidade, num momento como esse que a gente está vivendo, e que você percebe que o que se reflete na sociedade e nos programas de televisão é 100% brancos discutindo sobre isso, a gente tem que acender um alerta, porque os protestos estão pedindo exatamente o contrário daquilo que a TV está fazendo. Que bom que a Globo ouviu. Eu comecei já com um vídeo emocionante do final do programa, onde as palmas e o letreiro subindo, os créditos subindo, me arrepiam. Eu não sei o que está acontecendo comigo, que veio a pandemia e eu virei uma pessoa que chora por qualquer coisa. Antes eu chorava só assistindo Titanic, agora eu choro assistindo qualquer coisa que me emocione um pouquinho mais, eu já estou escorrendo lágrimas. Mas antes de começar efetivamente a conversar sobre isso aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, vou pedir para você também deixar um clique ali no botão do gostei. A tua opinião é muito, 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 muito bem-vinda aqui nos comentários, deixa ela aqui para que a gente possa continuar conversando. Eu deixo o link das minhas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, arroba Gabriel Monta, tem aqui na descrição, tem no primeiro comentário fixado. Eu deixo para vocês também link do apoia-se se você quiser ou puder, no caso quiser e puder apoiar o canal a partir de um real. Ou então se você quiser apoiar o canal se tornando membro, tem o link aqui ou um botãozinho escrito seja membro. É com o apoio de vocês que eu continuo produzindo conteúdo, melhorando o conteúdo que eu faço, então muito obrigado para todo mundo. Voltando ao assunto da Globo News. Que bom que uma televisão escuta a crítica da audiência, melhor ainda, mais ainda, da internet, reconhece que errou, pede desculpas e no dia seguinte começa a fazer uma correção daquilo que estava errado até então. Porque não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, eu vou dar um outro exemplo que é inaceitável que se tenha. Não pode ter discussão de mundo pós-pandemia, e eu não estou fazendo aqui referência a CNN, mas eu estou fazendo referência a vários programas, como já teve na Globo News também, onde as pessoas que estão debatendo sobre o mundo pós-pandemia são majoritariamente homens acima de 60 anos, brancos, héteros. Não tem como a gente aceitar isso mais, uma representatividade com um total de zero. Aquilo não é o mundo. O mundo pós-pandemia não é aquilo ali. O mundo já não é mais aquilo ali, nunca foi aquilo ali e não vai ser aquilo ali. Você quer discutir o mundo pós-pandemia? Coloquem pessoas que representem o mundo que a gente vive. Esse não é o mundo que a gente vive. Vocês têm que entender que o mundo que a gente vive é diverso e a diversidade tem que estar também nos programas de televisão. Um debate de futuro do mundo pós-pandemia com uma minoria da sociedade ali não significa nada. Porque não tem um reflexo de discussão, não existem argumentos que possam ser colocados ali que acabem se identificando com o público que está assistindo na sua totalidade. Não estou dizendo que um branco ou que qualquer outro daqueles ali não possam discutir sobre o mundo pós-pandemia ou sobre racismo. É um momento que a gente vive que eu acredito em especial que a gente não pode se dar ao luxo de colocar a discussão apenas para algumas pessoas. Enquanto a gente está dizendo isso, que na verdade só alguns podem falar, tem um povo inteiro morrendo. Tem um monte de gente morrendo de todas as bandeiras e lutas que vocês possam imaginar, de todos os preconceitos que vocês possam imaginar. Tem gente morrendo. Então eu acho que toda ajuda é muito bem-vinda, só que a gente precisa entender até que ponto a gente pode ir. A gente precisa entender que num programa como esse da Globo News, a representatividade precisa estar acontecendo. Não só naquele dia, mas todos os outros dias. Eu anotei até aqui uma frase que eles falaram no programa sobre o slogan do Barack Obama quando ele foi eleito, que o slogan era Finalmente, eu consigo respirar. Desde que o Barack Obama foi eleito até então, hoje o slogan nos Estados Unidos, as coisas que mais se falam é Eu não consigo respirar, porque foi uma das últimas frases ditas várias vezes por George Floyd antes de morrer por oito minutos e quarenta e tantos segundos com o joelho de um policial branco no pescoço até que ele morresse por não conseguir respirar. A gente precisa dizer isso. Eu também anotei uma frase da Maju Coutinho que me apertou muito, me doeu muito, onde ela diz do medo de ser mãe entre mulheres pretas por colocar uma criança preta nesse mundo. Então o que ela relata ali é um medo que é comum entre mulheres pretas, que ela já conversou com essas mulheres. Ela percebeu que não é só ela que tinha esse medo, mas a dúvida de será que eu coloco uma criança preta nesse mundo e olha o mundo absurdo que a gente vive, onde uma mulher tem medo de ter filho porque não sabe o que pode acontecer com ele por causa da cor da pele. É isso que a gente está discutindo. Eu entendo que tem algumas pessoas que não conseguem ou que não querem entender porque são simplesmente racistas. E não que eu entenda o racismo e que eu aceite. Eu não entendo e eu não aceito. Mas eu sei que a pessoa não quer entender esse tipo de coisa porque é racista. E não se tem diálogo, não se tem aceitação, não se tem entendimento com racista e nem com nenhum outro preconceito. Já passou desse tempo. Porque vem com esse papo de eu respeito, mas eu não sou obrigado a gostar, quando na verdade o que eles estão querendo dizer é outra coisa totalmente. Então a partir de agora o discurso tem que ser assim. Ok, então eu também entendo você, mas eu não sou obrigado a gostar. Eu não sou obrigado a aceitar. É isso que vai se tornar o debate. Porque chegou num ponto que não dá mais pra aguentar ou pra suportar, pra aceitar esse tipo de coisa. Eu também anotei sobre como a gente não pode diminuir a vitória dos pretos nesse programa. Porque provavelmente ao longo desse vídeo você vai ver um monte de comentário criticando a Globo e a Globo News. Seja lá por qual motivo, seja lá porque, sei lá o que a Globo fez ou o que a Globo News fez. Eu queria dizer que aqui, nesse momento, não é uma vitória da Globo. Aqui, nesse momento, não é o foco a Globo News ou a Globo. Enquanto tem gente tentando criticar, tem gente tentando atacar Globo e Globo News, seja lá pelo que eles fizeram no passado ou pelo que eles representam ou não sei o que, vocês estão diminuindo a vitória daquelas pessoas pretas que estavam lá naquele programa. Esse vídeo aqui é pra celebrar a vitória daquelas pessoas pretas que estavam lá e que chegaram lá e que conseguiram um programa histórico que nunca tinha acontecido. Não é pra bater palma pra Rede Globo. Não é pra simplesmente bater palma pro programa da Globo News. É ótimo, é lindo o que eles fizeram. Eu entendo, eu reconheço que eles viram o erro e corrigiram. Espero que continuem corrigindo sempre. Mas o objetivo maior aqui nesse vídeo não é bater palma pra Globo News e pra Globo. Porque pra mim, o que importa são as vidas. A vida das pessoas é que importam. E quando eu digo a vida das pessoas importam, eu tô dizendo que vidas pretas importam. E nesse caso do programa da Globo News, se você for criticar a Globo News de qualquer maneira, ok, não tem problema, não é que eu não vou deixar, que eu vou apagar o teu comentário. Desde que você faça com a educação, pode deixar aqui a crítica pra Globo News e pra Globo, mas eu quero que você entenda que o espaço que você deveria estar utilizando pra deixar maior, pra bater palma, pra elevar, pra dizer, olha mais uma conquista. Agora a gente vai continuar lutando pra que isso continue sempre. Pra essas pessoas pretas, você tá gastando esse tempo pra criticar a Globo News e a Globo. E não vai ajudar em nada. Você, na verdade, só tá tentando diminuir, você tá diminuindo, na verdade, a vitória dessas pessoas pretas, indiretamente. É isso que a gente tem que cuidar. A gente não pode sacrificar os nossos, a gente não pode sacrificar a vitória das pessoas, a vitória de um povo, a vitória de um grupo, a vitória de uma luta de muito tempo de algumas pessoas, porque você quer criticar a Globo News ou a Globo. Não dá pra fazer isso. Mas, obviamente, eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários se você viu esse programa, que foi histórico ou não. Se você viu pela internet, se você viu pelo meu vídeo. O que você achou? Eu abri mão, inclusive, de provavelmente tomar um strike no canal, porque eu quero e eu preciso colocar esse final do programa aqui no meu vídeo, porque é emocionante e eu quero deixar isso registrado aqui no canal. Então, deixa aqui a tua opinião. Convido você pra se inscrever mais uma vez, se não for inscrito ou inscrita, ativar o sininho, compartilhar nas tuas redes sociais, clicar no botão do gostei. Convido também pra me seguir lá nas redes sociais, apoiar o canal. Até o próximo vídeo. Tchau.